Bate o banzeiro na praia O que de graça vai ser Na praia da costa de Bagre A natureza que invade Se destivade por você Na praia da costa de Bagre A natureza que invade Se destivade por você Veja como o rio para Se a poça da ilha do amor Vem sobe as cadinhas do carro E banha a morena que ficou Veja como o rio para Se a poça da ilha do amor Vem sobe as cadinhas do carro E banha a morena que ficou Veja como o rio para Se a poça da ilha do amor Vem sobe as cadinhas do carro E banha a morena que ficou Veja como o rio para Se a poça da ilha do amor Vem sobe as cadinhas do carro E banha a morena que ficou Bate o banzeiro na praia Nenhuma raia vai ter Mas quando a areia despraia Lindas morenas se vê Não tem nem preço que apague O que de graça vai ser Na praia da costa de bagre A natureza que invade Se deixa invadir por você Na praia da costa de bagre A natureza que invade Se deixa invadir por você Veja como o rio para Se a poça da ilha do amor Vem sobe as cadinhas do carro E banha a morena que ficou Veja como o rio para Se a poça da ilha do amor Vem sobe as cadinhas do carro E banha a morena que ficou E banha a morena que ficou Vem sobe as cadinhas do carro Vem sobe as cadinhas do carro E banha a morena que ficou Vem sobe as cadinhas do carro Olha só que tudo